E a Arena Jaraguá será palco de um dos maiores clássicos do futsal brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Jaraguá recebe o maior rival Joinville às 7h15 da noite, em duelo válido pela penúltima rodada da segunda fase. Já classificados para a fase quarta de final, as equipes brigam pela vitória para alcançar as primeiras posições e ter a vantagem de decidir os jogos de mata-mata em casa. Um clássico, um clássico nacional, onde a cidade toda vive isso. A expectativa dos amantes do futsal, tenho certeza que quando tem jogos como esse, clássicos como esse, estão voltadas todas para cá. Então, uma expectativa grande. Agora, a questão da casa cheia, o espetáculo que é bom mesmo é aquele espetáculo que tem público. Não adianta ter o melhor espetáculo do mundo e não ter público para poder estar presenciando e estar podendo fazer parte desse espetáculo. Então, a gente tem expectativa de casa cheia. Nosso torcedor é um torcedor fiel, a gente tem um número grande de torcedor fiel. Então, a expectativa é muito boa. A adrenalina que a Arena proporciona em dias como esses, não se pode perder. Torcedor que gosta mesmo não pode perder esse jogo. Então, a expectativa é gigantesca. A promessa é de um clássico recheado de emoções, já que ambos estão empatados com 18 pontos na chave A, com os jaraguenses levando vantagem nos critérios de desempate e ocupando a segunda colocação. Lembrando que o líder isolado é o Orlândia, que tem 21 pontos, mas com um jogo a mais com relação aos concorrentes. Se você quer curtir esse clássico na faixa, o OCP Sports vai sortear 20 ingressos. Basta compartilhar o vídeo do programa de hoje no Facebook, que estará concorrendo a uma entrada. Boa sorte! A semana foi de novidades, tanto dentro como fora das quatro linhas no Esporte Clube Jaraguá. Em meio à preparação para a primeira partida do retorno da Série C contra o Curitibanos, neste sábado, no estádio do Botafogo, o clube apresentou dois novos jogadores para compor o elenco. Um deles é o lateral esquerdo Willian, de 22 anos, que fez toda a pré-temporada com a equipe, mas só agora teve a sua documentação regularizada e pode estrear com a camisa do Leão. Minha expectativa está muito boa, estou muito feliz de poder estar voltando ao Jaraguá. E espero que a gente não consiga o primeiro turno, mas esse segundo turno, se Deus quiser, a gente vai conseguir conquistar o nosso principal objetivo, que é o acesso à segunda divisão. O outro é o volante João Pedro, também de 22 anos. Cria das categorias de base do Figueirense, ele atuou na última Série B do Catarinense, pelo Ercílio Luz. Em primeiro lugar, o grupo é excelente, acho que foi super bem recebido por todo mundo, todo mundo num grupo unido e a expectativa é a melhor possível, trabalhando firme, estava um pouco parado, mas já voltando à forma física ideal. E esperar agora o professor, quando achar que é hora, e fazer a estreia. Ainda falando de Jaraguá, a diretoria anunciou seu novo patrocinador máster para a temporada. A empresa multinacional Eurotec Nutrition firmou o contrato com o clube jaraguáense até março de 2016 e estampará a sua marca na parte frontal da camisa, já neste sábado, no duelo contra o Curitibanos. A importância é muito grande, é onde a gente vai estar iniciando o segundo turno agora. E um patrocínio desse vem nos ajudar mais ainda, mais motivação para nós estarmos brigando com o acesso. O contrato que nós tivemos com essa empresa que está nos patrocinando agora foi através do Biro, que é amigo do pessoal lá em Florianópolis, e apresentou o nosso projeto, eles interessaram muito na parte das escolinhas. Então está vindo para nos ajudar e espero que fiquem mais anos. Já pelo lado do Cormão Juventus, o momento é de indecisão. Em reunião realizada nesta quinta-feira entre a diretoria e a Inove Futebol, a empresa paranaense ainda não decidiu se dar a continuidade ao projeto de cinco anos com o Leque Travesso. Uma nova reunião está marcada para o próximo dia 20 de outubro, onde será definida a situação entre clube e empresa. Saindo do campo e entrando nas pistas, o jaraguense Crais Jr. busca seu primeiro título internacional de automobilismo neste fim de semana. Líder nas categorias Ginetta Cup e MP1A, o piloto disputa a última prova do campeonato FARA USA, que será realizada na pista de Homestead Miami Speedway. Nesta etapa, Crais corre ao lado da grande revelação da Stock Card de 2015, Felipe Fraga. O OCP Sports de hoje fica por aqui e não esqueça de participar da promoção de ingressos para o clássico entre Jaraguá e Joinville. Até semana que vem!